Vamos dar glódea, 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 gl Amém. 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 Aleluia, Jesus! Que é uma corrigir a fé e a fé e o Neopep de Jesus Cristo Sabe o teu nome, Jesus! Eu não quero que seja nada, Pai! Aleluia, Pai! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, vai fazer a obra! Aleluia, Jesus! Sai da terra, agora batiza! Vai batizando essa luz! Batiza, 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 batiza! Batizando, Jotô! Aleluia, partizando, batizando. Batizando, batizando... Aleluia, Jesus! ANDERIDO Aleluia, Jesus! Aleluia, Aleluia! Saia do nome, Jesus! Batiza, 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 batiza! Batice em fogo, Jotô! Aleluia! 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 Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. 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 Salve, salve, salve. É, 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 é.